Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar com vocês um rumor que surgiu aí no país Twitter, falando sobre Rosé e Suzy. Sim, pra quem não sabe, Rosé, né, main vocalist do Blackpink, e a Suzy, que é a Esmisei, hoje atualmente ela é atriz e tudo mais, face da Coreia. E assim, cara, todo mundo já tava, tipo assim, meio que ressabiado, porque tava surgindo rumores no país Twitter também, de que a Dispatch anunciaria um casal LGBT aí num futuro não muito distante. Então todo mundo já ficou com os olhos abertos, assim, meu Deus, meu Deus, vai vir um casal LGBT aí. Exatamente. Então todo mundo ficou atento e todo mundo sabe como couples funcionam na Coreia. Aquela coisa de couple outfits, fotos parecidas, a gente sabe que é assim que, principalmente idols, assim, se mostram estarem juntos. É, tipo assim, é aquelas minúcias porque não pode revelar, né, gente? Vale frisar uma coisa aqui, tá, gente? Tudo que a gente tá falando nesse vídeo é especulação. São rumores. Sem contar que são rumores que não saíram em nenhum veículo oficial, não saíram em nenhum jornal, não saíram na Dispatch, não saíram na Sump, na K-Store, não saíram em nenhuma revista coreana, em nenhum portal coreano, na Naples, nada. Isso foi só coisas que os K-popers juntaram pra falar no país Twitter. Por isso que não é nada, a gente tá tratando isso como um rumor mesmo. Não tem nada confirmado. Mas nós vamos dar também o que a gente acha disso tudo e contar pra vocês de onde que surgiu esse casal. E aí as pessoas começaram a reparar nas fotos da Suzy e da Rosé no Instagram. E eles perceberam que tem muita foto dos mesmos lugares, ou lugares muito parecidos, na mesma data, ou até mesmo em datas muito parecidas. Tem uma foto que viralizou, que é a que mais viralizou de todas elas, que é a Rosé, que ela postou no Instagram dela uma foto dentro do avião, indo para Paris. E no mesmo dia, a Suzy também postou uma foto no aeroporto, que parece, o avião até parece ser parecido, parece ser o mesmo, também indo para Paris. E elas postaram também, tipo, fotos parecidas no mesmo lugar. Essas coisas de turista, de turistar, então elas foram, tipo, no mesmo monumento, em datas próximas, postaram as fotos, então a galera começou a linkar. Inclusive, internautas até perceberam que a irmã da Rosé segue a Suzy nas redes sociais. Então, assim, será cunhadas, amigas, tudo isso? É aquela coisa. Então, tipo assim, o país Twitter ficou, tipo assim, começou a especular demais. Mas, gente, outra coisa, como a gente tá falando de especulação, é tudo muito legal, é tudo muito saudável, gente, especular sempre é muito bom. Mas deixa o Instagram das meninas fora disso, é muito importante não comentar lá. Até porque odeio ser essa pessoa, gente. Casais na Coreia já não são bem vistos, ponto. As pessoas perdem carreira por causa de ser um casal ou de assumir coisas, ponto. Ao se tratar de um casal de um rumor forte LGBT, é ainda pior, gente. A gente sabe como é que a Coreia é homofóbica, é um país muito conservador. Então, um rumor de relacionamento LGBT na Coreia é muito mal visto. Então, pode ser constrangedor, se for verdade, as meninas não estiverem no armário. Pode ser constrangedor, caso elas não tenham nada e seja só essa coisa. Nossa, meu, não tenho ouvido nisso, mas Jesus. Então, é melhor não fazer nada. Vamos deixar só na bolha do Twitter mesmo, das redes sociais, dos nossos grupos de salve. Até porque, se for verdade, é aquela coisa, né, gente? Ninguém tira ninguém do armário. A pessoa só vai se assumir quando ela estiver pronta. Então, não cabe a ninguém ir lá e ficar comentando e nada na foto das meninas. Então, vamos deixar elas fora disso. Mas especular tá tudo certo, gente. Tipo assim, elas são pessoas públicas. A gente, às vezes, solta umas coisas, pega outras coisas no ar. Então, especulação é uma coisa inevitável. Todo mundo na vida pública já sabe que vai ser alvo de especulações mesmo. Principalmente quando tem indícios levantados indicando alguma coisa. Mas, enfim, é isso. Vamos só respeitar a privacidade das meninas porque elas não têm que ficar inteiradas dos nossos achismos, né? Só que, claramente, esse é um casal bem improvável. Até porque elas nunca tinham tido interações antes e tudo mais. Então, acabaram que surgiram muitos memes disso. Gente, não precisa militar. É apenas interação. É só uma brincadeira. É apenas especulação. É apenas meme. Se o casal for verdadeiro, que ótimo. Amém, isso é maravilhoso. O casal mais visual que a colégia já teve. Com certeza, gente. Eu nem queria estar perto desse casal. Deus me livre. Por causa do meu ego. Tem roupa. Eu não quero ficar mal. E, se não for verdade, cara, é mais uma especulação no mundo das celebridades. Quantas mais a gente não vai ter? Então, tipo, não precisem espumar, tá, gente? Mas a gente achou muitas coisas legais no Twitter e a gente vai dar uma reagida aqui porque a gente achou muito legal. A melhor de todas, que eu acho que ficou difundida em todo quanto é lugar, foi uma foto exclusiva, gente. Exclusiva, ó. Vocês ouviram aqui primeiro. O beijo rolou. Não sei se elas estão juntas, mas o beijo rolou. O beijo rolou. A gente vai deixar aqui a foto pra vocês. Gente, é a Suzy beijando o Rosé. Puta que... Gente, e olha que beijo caliente. Ó. Olha. Eu também adoro beijar o Rosé. Amo também. Adoro. É o meu drink preferido. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de beijar a Rosé, eu beijo. As pessoas fizeram vários memes também, tipo assim, com fotos assustadas. A gente vai deixar o print aqui, tipo, meu Deus, a Rosé e a Suzy entrando no Twitter. Meu Deus. Não descobriram. Ai, meu Deus. Não, e usando tudo a Luana, eu acho que não tem erro. Não tem erro, gente. Não tem erro. É usar ela e a Gretchen, não tem erro. Não tem erro. O meme é pronto. O meme é garantido. Você só precisa colocar uma legenda ali, ó, que o meme tava feito. Gente, e obviamente as escritoras de plantão do Twitter já fizeram até a U, gente. Nós temos um A.U. aí maravilhoso. A sinopse seria, onde Suzy, frustrada em seu trabalho, fugiu para ver raras flores. Só não esperava cair de amores pela rosa mais bela do jardim. Ou, onde Rosé decidiu comprar algumas flores pra sua irmã, mas apenas achou uma moça envergonhada caída no chão do jardim. Eu leio. Eu leio. Eu leio o corceto. Eu leio essa A.U. Eu também. Então, ó, quem faz pra gente. Mas já escritor, ó, mas você tem que ir até o final, amiga. Por favor. Você tem que ir até o final, porque não pode deixar essas A.U. interminadas aí pra nós, não. Sim. Nós queremos uma resolução, porque talvez a gente não vai ter resolução disso na vida real. Então, nas A.U., gente, não decepcione seus fãs, viu, escritores de A.U. do Twitter. Tem até uma menina que ela colocou um vídeo no Twitter. A gente vai até deixar aqui pra vocês. Eu coloquei Blackpink perto do Mizei. Suzy, Rosé. Se isso não for coincidência, se isso não for destino, eu não sei o que é. Coincidência? Acho que não. Ela já preveu, ela anteveu o casal antes do casal ser casal, possível. Expliquem isso, Ateus. Expliquem isso, gente. Expliquem isso. Mas não tem como. Não tem. E pra finalizar, a gente vai trazer um último meme. Blinks. Vamos ser sigilosos e esperar uma notícia sobre Rosé e Suzy. Blinks. Suzy no assunto mais comentado no Twitter. Gente, mas o Twitter é cheio disso. De, tipo assim, as pessoas às vezes vão militar, falando, tipo assim, Gente, não fala sobre isso e o trem vai pro String Topics. Porque tá todo mundo que quer impedir que o trem vai pro String Topics. Tá falando sobre isso e vai pro String Topics. É. Você clica na tag pra ver o que tá acontecendo com essas pessoas. Parem de falar sobre isso. Parem de falar sobre a Suzy. Não falem sobre a Suzy, senão vai pro String Topics. Isso aí é tipo 30 mil pessoas falando pra não falar sobre a Suzy e a Suzy vai pro String Topics. E que a galera que queria falar sobre a Suzy mesmo não tá falando. É. Twitter, você só maravilhou. Twitter. Twitter é um lugar único. É um lugar único. Único. É onde você chora sangue e ri ao mesmo tempo. Não dá, gente. Não dá. De novo, gente. Não passa de especulações. A gente só veio aqui falar pra vocês de onde surgiu, né, essas especulações. De onde que surgiu essa faísca de um possível casal. Não tem nada confirmado. Não saiu nenhum veículo de comunicação. Vamos respeitar a privacidade das meninas. Mas se for um casal, tamo junto, gente. Tipamos. Sim, tipamos. Então vamos. Então é isso, gente. Até porque se for um casal real e for realmente assumido. Acontecer em algum momento a despete realmente revelar alguma coisa. A gente vai ter que dar muito apoio. Porque a gente sabe como agora é, né, gente? É triplicado. É triplicado o que a gente dá pros casais héteros que saem. Então é isso, gente. Inscreva-se no canal. Dá like nesse vídeo. Comenta aqui o que vocês acham desse casal. E se vocês tiverem mais mesmo, manda pra gente. Porque a gente tá alimentadas. Então é isso, gente. Um beijo. Anião.